Em Barra Velha, um pedestre morreu atropelado. Foi na BR-101. Ele estava no meio da pista quando foi atingido por um carro. Pelos sinais no para-choque e para-brisa do veículo, dá para ter noção da força da batida. Um pedestre que atravessava a BR-101 em Barra Velha foi atingido por este veículo. Um casal de idosos estava no carro que seguia sentido norte da rodovia. No quilômetro 82, eles viram um homem no meio da via. Não deu tempo de evitar o atropelamento. Caminhões que vinham logo atrás também não conseguiram desviar e acabaram passando por cima do corpo da vítima. O homem não estava com nenhum documento e não foi identificado. O casal de idosos não sofreu ferimentos, mas ficou muito chocado e foi atendido por socorristas da concessionária que administra a rodovia. A PRF esteve no local e auxiliou na sinalização do trânsito até que o corpo fosse removido pelo IGP. A gente bate sempre naquela mesma tecla, né? Não cruze, não ande pela BR-101 a pé. É uma rodovia extremamente movimentada, perigosa e à noite ainda piorou. Qual é o grau de visibilidade que esse motorista tinha de um homem transitando no meio da via? Praticamente 50% ou zero, não dá tempo. Evidentemente não deu tempo dele parar, né? E aí fica realmente um choque. Com certeza o motorista e a senhora que estavam ali no carro ficam chocados, aquele sentimento de culpa, né? Inclusive o pedestre não tinha documento. Fica mais complicado ainda, foi encaminhado ao IGP. Então muita atenção, atenção redobrada ao passar pela BR-101. Não cruze essa rodovia a pé em hipótese alguma, pelo amor de Deus.